E boa noite também pra você de casa. Corpo de Bombeiros registra incêndio em pastagem no bairro Jardim Panorâmico. Vídeo em que duas senhoras foram atropeladas por cães de rua Volta à Tona. Problema de animais abandonados em pauta. Alerta! Covid-19 pode atingir outros órgãos além do pulmão. As principais diferenças entre o vegetarianismo e veganismo. Missas especiais do padre Alessandro Campos serão transmitidas pela NTV. A gente tem também as principais notícias dos times mineiros. E na análise da notícia a gente fala sobre o cenário do enfrentamento à pandemia no estado e em Patos. E mais! Serviço de delivery aumenta e motoboys relatam dificuldades do ofício. Polícia Militar realiza operação de combate à violência contra a mulher. E a pandemia vista por idosos. Esses são só alguns dos nossos destaques. Fique ligado! O vídeo em que duas senhoras foram atropeladas por cães de rua Volta à Tona. O nosso questionamento hoje é o seguinte. O que o poder público tem feito para resolver o problema dos animais abandonados? A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em Patos de Minas, sabe-se que há um grande número destes animais. Nesta semana, dois chamaram a atenção. Acompanhe nas imagens. Duas senhoras atravessam a rua e, de repente, dois cachorros correndo passam por elas e chega a derrubar uma das mulheres. O fato ganhou repercussão nacional e alertou sobre a forma em que estes animais são tratados em Patos de Minas. Neste caso, o município pode responder judicialmente, uma vez que parte da responsabilidade é da cidade. A prefeitura é corresponsável, sim, mas todos nós, enquanto cidadãos, também somos responsáveis. A prefeitura tem, então, nesse momento, a obrigatoriedade, o compromisso de evitar acidentes, de evitar fazer o controle populacional desses cães errantes que estão circulando pela cidade. É, assim, um compromisso do município. E, para isso, a gente fez até um termo, assinou junto ao Ministério Público, um termo de ajuste de conduta. E, ontem mesmo, a Procuradoria enviou já à Câmara Municipal o estatuto, a minuta do Estatuto de Defesa e Controle e Proteção dos Animais, de Cães e Gatos de Patos de Minas. E a nossa proposta é, sim, iniciar um trabalho intensivo para que a gente possa reduzir, com o passar do tempo, essa população que está circulando no nosso município. Para tentar diminuir estes riscos e a população de animais de rua, em outubro de 2017, foi criado o projeto de castração, que realiza o procedimento, mas, depois, retorna os animais de onde foram retirados, da rua. A nossa meta era castrar oito animais dia, 160 por mês. Nós estamos castrando 200 animais. Teve mês de a gente castrar até mais. Então, desde 17 de outubro até agora, nós já castramos quase 1.900 animais. É, a gente pega o animal, né, na rua, castra ele, ele fica aqui no nosso canil, dez dias recuperando, aí a gente tira os pontos. Se não foi adotado, que a maioria, infelizmente, é adulto, é vira-lata, né? Não quer, infelizmente, não conseguimos. É a nossa realidade. Eu deixo ele no mesmo lugar que eu peguei. Isso acontece, pois a aspa já está com 70 animais e não consegue receber mais. É o que eu sempre falo, se cada pessoa que tem um animal cuidasse do seu animal, o mundo não estaria do jeito que está. Ah, tem uma cadela no cio, na rua, você deixa muita gente. O animal tem dono. Abre o muro para ele dar a voltinha, ele vai lá e cruza com a cadela. Não é verdade? Então, é isso que eu falo. A pessoa tem que ter responsabilidade sobre o seu animal. E não deixar a cadela parir, sair espalhando filhotes, né? Porque sem castração é enxugar gelo. É a castração é a que diminui, realmente, né, o abandono dos animais. Segundo Geise Marques, se tem a expectativa que seja aprovado pela Câmara, o Estatuto de Defesa do Animal, que, entre algumas ações, em parceria com o Ministério Público, possa implantar chips capazes de saber o estado dos animais abandonados. No Estatuto de Defesa dos Animais, a gente também propõe, além da esterilização dos animais, a chipagem. Dessa forma, a gente terá um controle desses cães que estarão circulando. E também de cães domésticos. Será uma forma da gente monitorar, de estabelecer censos, de saber como é que está o crescimento populacional dos cães e gatos da nossa cidade. E, além disso, é uma ferramenta importantíssima para a saúde pública. O Corpo de Bombeiros registrou, na tarde dessa quarta-feira, um incêndio em uma fazenda próximo ao bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas. A cortina de fumaça anunciava que, aqui nesse ponto, mais um incêndio havia começado devido ao tempo seco. Há muita fumaça e até difícil de respirar. O nosso cinegrafismo está a muitos metros de mim aqui. E a gente vai mostrar aqui toda a situação do lado de cá. Queria que você fechasse, Gustavo. Essa área aqui já até teve as chamas contidas. E ali, lá na ponta, não sei se você consegue observar, se o Gustavo consegue dar um zoom, há a unidade do Corpo de Bombeiros. Inclusive, só há o Bomba Tanque, que é esse caminhão cheio de água para combater as chamas. Nós vamos lá, nesse ponto, tentar contato com bombeiros e saber como está sendo feito o trabalho desses profissionais para tentar conter essas chamas aqui, próximo ao bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas. Então, vamos lá. A gente chegou, então, onde está o caminhão aqui, o Bomba Tanque do Corpo de Bombeiros, está até aqui sozinho, né? Os militares não estão aqui nessa unidade, até porque a gente nota que eles já tentaram aqui, com a mangueira, tentar apagar o fogo aqui. A gente vê alguns locais até com marcas de água aqui no chão, mas a gente sabe que eles estão ali, no meio daquela fumaça, o Corpo de Bombeiros está lá dentro, os militares, tentando apagar essas chamas. Não sabemos o que eles estão usando. São abafadores, mas a gente não sabe também em qual momento eles vão sair ali do meio do mato. Mas muito fogo ainda e muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Horas mais tarde, conseguimos contato com o Corpo de Bombeiros. Segundo o batalhão, os militares trabalharam por cerca de quatro horas, até conter as chamas que destruíram boa parte da vegetação de uma fazenda. Por causa da ação dos bombeiros, o fogo não se alastrou e não queimou a mata de preservação ambiental que está ao lado da fazenda e da Avenida de Lermando Gomes de Deus. A seguir, alerta! Covid-19 pode atingir outros órgãos além do pulmão e as diferenças entre o vegetarianismo e o veganismo. A morte do apresentador Rodrigo Rodrigues reacendeu um alerta sobre os danos que a Covid-19 pode provocar. O fato é que ela não é apenas uma doença que afeta os pulmões, ela pode chegar a outros órgãos como o cérebro. O jornalista, músico e escritor Rodrigo Rodrigues recebeu o diagnóstico de 2019 na primeira quinzena de julho. Após sentir-se mal no dia 25, RR, como era chamado, teve complicações devido a uma cirurgia para controlar uma trombose venosa cerebral, o TVC, e não resistiu. Rodrigo teve complicações do cérebro devido à Covid. Quando acontece essa infecção, o que se dá no primeiro momento? Uma resposta imunológica, há um primeiro combate do nosso sistema imunológico ao Covid, e essa resposta pode ser mais ou menos efetiva. Se ela for bem efetiva, a pessoa vai ter poucos sintomas. Se ela for menos efetiva, a pessoa vai ter uma síndrome clínica mais florida. O corpo todo pode ser afetado pela Covid. Nos pés, a doença pode provocar dedos rocheados. Há também inchaço, vermelhidão na pele, dor muscular, fadiga, náuseas e vômito. Também existem consequências no fígado. Isso porque coágulos aparecem e atrapalham até a filtragem do sangue. Os problemas respiratórios, pulmonares, são os mais conhecidos. Também tem consequências cardíacas. Nos casos mais graves, podem aparecer coágulos que provocam infartos. Segundo esse especialista, muitas pessoas que já possuem predisposição de outras doenças podem ter maiores complicações com a Covid. Então, às vezes, a pessoa já tem uma doença cerebrovascular, já tem vasos cerebrais às vezes já um pouco comprometidos. Favorece justamente o quê? Os AVCs nas isquemias cerebrais e as tromboses venosas cerebrais também, como a gente observou na semana passada, com o comprometimento do apresentador Rodrigo Rodrigues. Essa médica explica que o diagnóstico logo nos primeiros dias após o contágio é a melhor intervenção da doença para um tratamento precoce. Nós já sabemos que o tratamento precoce é a melhor intervenção na doença, é a melhor chance que a gente tem de não potencializar, de não agravar essa doença. Então, quando a gente fala de tratamento precoce, é ideal que a gente comece a monitorizar e tratar esses pacientes no início dos sintomas dele. Então, quanto mais cedo dos sintomas que a gente já iniciar o tratamento, o mais efetivo vai ser o controle da doença. Quando o vírus chega ao cérebro, pode ser fatal. Isso porque há a formação de uma trombose. O covid, ele se multiplica, principalmente no epitélio dos brônquios, dos alvéolos pulmonares, ganha corrente sanguínea, pode chegar, através da corrente sanguínea, ao cérebro, se ligar a receptores e células do cérebro e promover processos inflamatórios. Você pode ter a formação de trombos nas veias e, consequentemente, trombose. E as artérias, a gente pode ter o quê? A gente pode ter a lesão da camada interna dessas artérias. A lesão dessas camadas vão promover o quê? A formação de coágulos, de trombos e a ocorrência de acidentes vasculares isquímicos trombóticos. A visita rotineira ao médico de pacientes com predisposição pode diminuir a evolução da covid para a sua forma mais grave. Não abandonem seus tratamentos, continuem a fazer os seus exames de rotina, continuem a visitar o seu médico, continuem a ter o controle das suas doenças de base para que elas não se agravem durante a infecção. A gente já tem inúmeros relatos do aumento da quantidade de doenças cardiovasculares como AVC, como infarto agudo do miocárdio, como arritmias, algumas sequelas pulmonares mais graves como fibrose pulmonar de pacientes pós-covid. Então o que a gente pede hoje é que os pacientes acompanhem precocemente durante a doença e continuem o acompanhamento pós-doença. Você é fã daquele churrasco no fim de semana? Pois saiba que 14% dos brasileiros dizem não comer nenhum tipo de carne. Essas pessoas são vegetarianas e veganas. Mas qual a diferença entre os dois? Saiba agora na reportagem. Desde pequena que a modelo e digital influenciar Roberta não é muito fã de carne. Comia frango desfiado, comia carne moída, comia a carne e o frango em salgados, por exemplo, você vai lanchar de vez em quando um pastel ou um salgado, agora o pedaço em si eu já não comia desde sempre que eu me conheço por gente. A Roberta faz parte de uma pesquisa do Ibope encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira que apontou que 14% dos brasileiros dizem não comer nenhum tipo de carne. Mas Roberta ainda consome alguns alimentos derivados da proteína animal. É que ela aderiu ao ovolacto vegetarianismo. Eu como ovo e leite. Mas eu não como nenhum tipo de carne animal. Os veganos eles não comem ovo nem leite nem nada que venha de origem animal. Tirar a carne do cardápio mudou a vida da jovem. Eu senti assim que eu estou mais limpa sabe uma alimentação mais pura uma alimentação limpa. Mas o que são esses montes de nomes que são dados às pessoas que restringem a alimentação? Esse nutricionista explica que dentro da alimentação vegetariana existem quatro núcleos. O vegetarianismo ele é dividido em quatro classes que é o ovo lacto-vegetariano o lacto-vegetariano o vegetarianismo estrito e o veganismo. No caso o ovo lacto-vegetariano a pessoa não consome carne mas consome ovo e leite. O lacto-vegetarianismo a pessoa não consome carne e não consome ovo mas consome o leite. O vegetarianismo estrito que não consome esses três alimentos o ovo leite e a carne e o veganismo que a pessoa além de não consumir carne leite e ovos e não consome derivado de animais que seria sapato de couro casaco pele e alimentos também como mel tem um corante que chama carmite coxonilha também que é extraído de animais as pessoas evitam alimentos a cor dele é mais avermelhada que é colocada em orgulho para dar cor mesmo e as pessoas buscam a abstenção desse tipo de substâncias então acaba que o o veganismo é e posta tudo nas redes sociais minha mãe vai lá e faz carne eu sou daquelas pessoas que falam assim sei fritar ovo tipo assim aquelas pessoas que não sabiam cozinhar mesmo e aí eu comecei a gostar de cozinhar por exemplo colocar lá um azeite na frigideira e aí eu coloco brócolis batata vegetariano né que no caso aí não vai ter a carne mas vai ter o ovo e o leite que são proteínas de alto valor biológico depois ok teve adesão a gente pode partir para o lactovegetarianismo que aí no caso já exclui ovos né derivados alimentos que não tem ovos porém e tira na carne porém e consuma o leite aí depois a gente passa para a etapa do vegetarianismo estrito né que aí tira a carne ovos leite e a pessoa tendo sucesso adesão ela pode optar pelo veganismo ou parar no vegetarianismo estrito mas atenção aderir a este novo estilo de vida é crucial a presença de um profissional capacitado para acompanhar o processo pode ser que ocorra a carência de vitamina B12 né que é cionacobalamina porque essa vitamina é encontrada mais de origem animal então como a pessoa deixa de consumir esses alimentos pode ter uma carência necessário suplementação quem sabe de 5, 10 microgramas é baixíssimo que a gente precisa para você ter um equilíbrio e você ter uma alimentação saudável aqui no NTV News e serviços de delivery aumenta e motoboys relatam as dificuldades do ofício vamos agora as notícias do esporte tem rodada do brasileiro acontecendo neste momento depois de vencer o Flamengo o Atlético volta a campo para receber o Corinthians neste momento o Galo faz o seu primeiro jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão a partida é válida pela segunda rodada da competição nacional a grande final do Campeonato Mineiro que será disputada no próximo dia 30 entre Tombense e Atlético mudou de local em um primeiro momento o duelo decisivo do estadual seria jogado no Independência mas a pedido da equipe de Tombos o confronto será decidido no Mineirão local da primeira partida da final no dia 26 essa semana o Esporte Clube Mamoré iniciou a fase de recuperação do gramado com todo o cuidado da equipe responsável está sendo realizado a poda do gramado adubação e demais serviços que serão executados durante 15 dias para que o estádio Bernardo Rubinjer esteja em condições e com o gramado verde para receber a volta do futebol segundo o clube a Federação Mineira de Futebol em acerto com os clubes do módulo 2 do campeonato mineiro definiram a data de 17 de agosto para uma reunião formal sobre a volta do campeonato A demanda por serviço de delivery aumentou muito na pandemia os principais prestadores desse tipo de serviço são os motoboys O trabalho não é fácil e ninguém melhor do que eles para explicarem as dificuldades do ofício Com o isolamento social para a prevenção da covid-19 os pedidos por produtos e comidas até as suas casas estão cada vez mais em alta o que fez com que os serviços de entrega ao mercado respectivamente O trabalho não é nada fácil e o profissional motoboy é muito obrigado pelos clientes devido às demandas É o que explica Caio que trabalha como entregador de um restaurante A gente que lida muito com o trânsito o trânsito e com o prazo porque tipo assim se a gente der um prazo para o cliente ele não espera um nem dois minutos ele quer no prazo que a gente deu para ele que ele pediu o pedido sabe e muitas das vezes acontecem muitos imprevistos que o trânsito como você sabe muito bem o trânsito se você vacilar é chão toda hora imprevisto entrega traz endereços errados povo que a gente pede para o cliente com toda a educação se eu posso vir aqui embaixo e descer do prédio ele não quer ainda maltrata a gente a gente sai como errado entendeu Bruno César que trabalha para o mesmo restaurante explica que os riscos são inúmeros principalmente quando precisam entrar em prédios para entregar os pedidos Nessa época agora de pandemia a gente está enfrentando algumas divergências algumas pessoas que se protegem outras que não a gente não saber onde que tem a pessoa que está contaminada ou não é a questão de prédios você chega no prédio pede a pessoa para descer a pessoa não quer descer porque ela quer a comida lá na comodidade do seu apartamento aí você entra no prédio você não sabe quem tocou no elevador quem tocou no corrimão aí se você se eu mesmo o entregador estiver contaminado eu vou passar a doença que é o vírus ali dentro do prédio e os moradores todos vão pegar ainda de acordo com Bruno a concorrência pela profissão durante a pandemia de coronavírus tem aumentado geralmente as pessoas saiam para comer o fluxo de entrega maior era no final de semana hoje não tem dia não tem hora como pode ser durante pode ser segunda pode ser terça o fluxo está muito grande e a demanda é muito grande as exigências são muitas os clientes querem agilidade na entrega e um perfeito estado de condições do produto mas muitas das vezes não reconhecem um esforço gasto para que tudo isso aconteça infelizmente aqui em Pates até um tempo atrás teve uma reportagem que teve uma operação da PM e a população saiu falando mal dos motoboys mas infelizmente igual aconteceu em nível nacional um motoboy que foi humilhado a gente passa por isso aqui também em Pates só que ninguém não filma ninguém não fala e a gente deixa passar só que o negócio é o seguinte é uma profissão que tem que ser valorizada sim não são todas as profissões tem os bons e tem os ruins em qualquer profissão mas infelizmente a maioria está achada de ruim sabe o que eu penso muitas das vezes o povo pensa que a gente tem que subir em prédios e tal mas ele não pensa na nossa segurança eles pensam que a gente leva a doença até eles e nós nós temos família nós temos filhos e tal a gente também pode estar indo com a doença para a nossa casa e isso é a questão entendeu agora um recado importante a NTV transmitirá a missa da Assunção de Nossa Senhora veja só o que é que eu sou sem Jesus nada 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 a NTV vai transmitir as missas especiais do padre Alessandro Campos nesse final de semana direto do Carmelo de Patos de Minas o que é que eu sou sem Jesus nada 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 sem Jesus o que é que eu sou no sábado a missa da Assunção de Nossa Senhora será de 18 às 19h30 com transmissão ao vivo pela NTV nesse dia portanto o NTV News começa logo após a celebração no domingo vamos exibir ao vivo a missa de 10 às 11h assista as celebrações do padre Alessandro Campos que terá participação especial das irmãs Carmelitas e do cantor Sérgio Cunha pela NTV canal 8.1 site ntv.tv.br e pelo facebook arroba NTV Patos de Minas Em razão da transmissão o texto da Santa Chaga será transmitido no sábado às 16h e o programa Boteco da Nossa às 16h30 Na sequência tem a análise da notícia aqui no NTV News a gente fala sobre o cenário do enfrentamento à pandemia E agora é a hora da análise da notícia aqui no NTV News o estado passa agora a divulgar a data em que as mortes por coronavírus efetivamente ocorreram essa foi a fala do secretário de Estado de Saúde em coletiva hoje veja só Conforme nós já estamos falando há algum tempo há uma diferença entre o óbito confirmado e a data efetiva do óbito isso para nós é muito importante porque a cada dia que nós confirmamos o óbito não necessariamente o óbito aconteceu na véspera igual pode parecer então eu peço realmente que prestem atenção nisso quando se faz alguma avaliação para que nós tenhamos as avaliações mais corretas possíveis a exemplo disso hoje nós notificamos então 170 óbitos nós registramos 170 óbitos por favor passa a apresentação só para que as pessoas possam ver em relação então a esses óbitos de hoje que estão sendo registrados nós temos esse gráfico que mostra que o número de óbitos ele é esparsado ao longo dos dias anteriores que nós chegamos a ter óbito que hoje foi confirmado e que foi alimentado do nosso sistema que aconteceu no dia 20 de junho então isso tem sido uma rotina ou seja dependendo do dia nós temos uma aglomeração um número maior de óbitos confirmados por causa que chegam mais óbitos notificados e normalmente no final de semana nós temos a queda desses óbitos então é de se esperar que ao longo da semana nós tenhamos alguns picos de óbitos né e vale lembrar que nesse contexto então nós vamos ter dias que às vezes nós temos mais notificação que dias nós temos menos notificação e com o objetivo de nós podemos ser o mais transparente possível nós vamos passar a trazer tanto esse gráfico hoje que nós temos o que representa a confirmação dos dias anteriores como também o gráfico do acumulado de óbitos dia a dia para que todos possam acompanhar e ter uma informação de qualidade esse é o nosso primeiro assunto no quadro análise da notícia de hoje quem fala com a gente é a diretora de jornalismo Ludmila Bahia Ludmila boa noite como está sua quarta-feira boa noite Jéssica minha quarta está bem depois de um programa espaço feminino cheio de informação programa divertido até todo mundo convidado para assistir daqui a pouco a reprise também e nosso programa sempre fica hospedado aliás toda a nossa nossa programação lá no nosso site ntv.tv.br site também que você assiste toda a programação ao vivo além do canal 8.1 e também lá pelo facebook arroba ntv patos de minas também siga a nossa programação no youtube e no instagram arroba ntv patos de minas pois é Jéssica essa fala do estado essa fala do secretário carlos eduardo ela vem para tentar amparar aí e dar uma resposta diante a um recorde de mortes em minas gerais em 24 horas são 170 registros a mais de mortes em um dia de terça para quarta-feira o maior número desde que a pandemia começou então é uma forma aí de dar uma satisfação à sociedade em relação a quando esses óbitos ocorreram e aí só porque agora o estado está registrando então essa falta de base essa falta de dados essa falta de diálogo essa falta de dar esses dados prontamente é que causa toda essa confusão mas de longe de longe a situação de minas gerais é confortável quando se fala em covid-19 como a gente falou ontem o discurso do estado mudou completamente nos últimos dias antes era um discurso sempre otimista sempre para cima vai dar certo está diminuindo vamos virar esse jogo e é claro que a gente espera que vire o mais rápido possível só que ontem a gente viu já um recuo na fala e até talvez prevendo essa questão da quantidade de óbitos que seriam inseridos na data de hoje 170 em apenas um dia é muita coisa Jéssica com certeza Ludmilla acho que o único ponto positivo disso é que a gente vai conseguir entender melhor sobre esses óbitos quando eles acontecem como que eles são lançados qual que é o tempo desde que o óbito é confirmado que ele é lançado talvez isso possa dar um parâmetro melhor para a gente conseguir entender como que essa doença está no estado né é isso deveria ter sido feito desde o primeiro dia esse parâmetro essa agilidade no registro deveria ter sido feito lá atrás mas agora para justificar esse aumento peraí não é bem assim essa não é bem a realidade Minas Gerais vem vivendo um aumento expressivo nos últimos dias mas olha a coisa não é bem assim é aquela questão vamos colocar panos quentes em um momento de atenção total em um momento de alerta geral em um momento de sinal vermelho então olha pera lá mas a questão não é essa e é o que a gente pede desde sempre desde o início da pandemia a gente tem falado isso aqui inclusive no NTV News inclusive cobrando do estado agilidade foram várias e inúmeras perguntas que nós fizemos diretamente a Secretaria de Estado da Saúde diretamente a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas em relação a números da Covid a gente precisa ter uma dimensão da realidade e olha que detalhe a subnotificação é gigantesca além disso o secretário de Estado de Saúde também falou na coletiva sobre a RT a gente tem falado sobre muitos termos diferentes durante essa pandemia e ele falou como está essa taxa aqui em Minas Gerais olha só hoje nós estamos acompanhando na verdade as características da epidemia no estado com vários indicadores nós acompanhamos desde a positividade dos exames RT-PCR que são realizados a demanda por leitos ocupação por leitos solicitações de internações no SUS fácil e também os óbitos e o RT-PCR o RT-PCR que nós temos no estado de Minas ontem era 0,93 anteontem 0,97 e no dia 9 de agosto 0,95 isso para nós sugere que de uma forma geral o RT quando ele está menor do que 1 ele começa a sinalizar que há uma tendência a queda mas é importante lembrar que Minas Gerais é um estado muito grande e que nós temos várias regiões então nós podemos ter regiões que nós estamos tendo queda um pouco maior outra região com uma tendência a estabilidade mas o que nós vemos de uma forma global no estado é que nós estamos com a tendência a estabilidade talvez com viés de queda então Ludmila esse RT é a taxa de transmissão do vírus por mais que ela tenha baixado um pouquinho aqui no estado no final da fala o secretário volta a dizer que é muito importante analisar a localidade porque o estado também é muito grande é uma coisa que eu lembro de você comentar algumas vezes aqui no NTV News o quanto é importante olhar para cada local de maneira isolada cada local tem a sua realidade a gente sabe e entende muito bem Jéssica que essa fala é do secretário de estado da saúde então ele fala de um modo geral para média estadual só que quando a gente observa a região ou a micro região ou a cidade nós temos realidades muito distintas Patos de Minas de longe tem uma situação confortável enquanto a partida Lagoa Formosa por exemplo que está bem coladinho aqui já respira muito melhor em patrocínio situação vive um momento de platô por exemplo então assim cada cidade mesmo estando muito próximas uma das outras podem ter realidades bem distintas fato é que nós temos aí 10 das 14 regiões de Minas Gerais vivendo um momento acelerado de mortes vivendo um momento de atenção de cuidados de tomada de medidas para que essa situação não se complique ainda mais porque é aquela questão assim como diz o Minas Consciente é uma onda de repente ela pode ir e assim como ela pode voltar é aquela aquela tensão que a gente sempre fica de como será o amanhã porque por enquanto está difícil de fazer qualquer tipo de previsão e até o próprio governo de Minas que fazia previsões com constâncias dando até exatos dias para pico da Covid-19 que foi se ampliando 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 até falar olha nós não temos mais um pico nós vivemos um platô e aí a gente fica será que está chegando será como é que é então assim ninguém mais ou pelo menos os governantes de Minas Gerais se arriscam a dizer de uma previsibilidade maior de que rumo estamos tomando isso de certa forma deixa a população em suspense sobre o amanhã mas também minimiza aquela situação que a gente fica nossa e agora meu Deus está chegando e como é que fica toda a situação então a gente ficou muito em alarme muito em alarme durante muitos meses aí e agora vive aquela sensação não sabe se vai não sabe se fica mas de uma certeza nós temos não está uma situação tranquila vamos para o intervalo daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o enfrentamento e também os dados de Patos de Minas estamos de volta com a NTV News e dando sequência a análise da notícia Ludmilla vamos aos dados do coronavírus aqui em Patos de Minas vamos acompanhar aí na tela Jéssica mesmo porque a gente teve aí crescimento de casos e mortes em Patos de Minas então como ontem nós não tivemos o informe oficial divulgado da maneira conforme a prefeitura vinha fazendo fica um pouquinho mais difícil de fazer a comparação hoje mas os dados que nós temos é que ontem eram 1.494 casos confirmados hoje são 1.508 ontem eram 29 óbitos confirmados tivemos aumento hoje 31 os óbitos de investigação hoje são 0 e os casos recuperados 1.227 hoje 1.251 Pois é Jéssica o que a gente percebe aí é o seguinte porque esse esse boletim do dia 11 da data dessa terça-feira foi divulgado dessa forma aí conforme a prefeitura publicou a gente informou ontem o pessoal de casa segundo tiveram problema na coleta de dados principalmente em relação às internações de leitos clínicos e de UTI quando são somados as ocupações tanto em leitos públicos quanto particulares e olha só o número de infectados o mesmo de ontem ontem foram 14 em relação a segunda-feira e de terça para quarta mais 14 novos infectados e o que a gente percebe em relação ao boletim de segunda-feira aqui o óbito que estava em investigação ele foi confirmado ele subiu aí para confirmado e mais um outro óbito que não estava em investigação subiu sendo portanto 31 mortes até este momento em Patos de Minas em contrapartida a gente tem uma diminuição de pessoas se recuperando em casa e aí há uma taxa que chama atenção se comparada à segunda-feira Jéssica é que a gente tem que a gente não tem esse número de leitos de ontem por isso que a gente está comparando lá com segunda-feira a gente tem um crescimento importante na segunda-feira eram 30 pessoas internadas em leitos clínicos agora são 36 ou seja né houve um crescimento aí mas em leitos de UTI na segunda-feira eram 16 hoje temos 13 então menos 3 pessoas internadas em leitos de UTI isso reflete Jéssica lá na questão de taxa de ocupação que é outra tela que a gente deve ter aí para mostrar para vocês na ocupação de leitos de UTI quando a gente soma ou quando a prefeitura informa através do boletim epidemiológico a ocupação de leitos de UTI em leitos em hospitais públicos e privados para tratamento de covid-19 olha só estourou a capacidade quase 112% quando a gente analisa só os leitos para tratamento de covid em UTI de hospitais públicos 90% no limite também e sempre tem ficado nesse índice de preocupação nesse índice de alerta e que nós devemos sim estar preocupados agora quando falamos de leitos clínicos tanto em hospitais públicos e privados aí tem um conforto maior justamente por conta até do próprio hospital de campanha que tem leitos clínicos disponíveis mas não tem leitos de UTI efetivados em funcionamento que dá um alívio para o sistema público de saúde de Patos de Minas mas mas o alerta é constante e continua porque os números nos mostram indicadores que não estão nem um pouco favoráveis viu Jéssica pois é e sobre os leitos de UTI nós mostramos ontem que o prazo que foi pedido pelo secretário de saúde municipal foi de 10 dias para ativação desses leitos a gente segue acompanhando para ver se esse prazo vai ser cumprido até porque ativação desses leitos é fundamental para dar mais tranquilidade nesse momento em que você acabou de mostrar a ocupação dos leitos de UTI está muito alta Exatamente a gente segue aqui com preocupação vigilante perguntando cobrando porque é um dilema e é uma pergunta que todas as pessoas se fazem nesse momento Ludmila a pandemia o coronavírus tem afetado muito os idosos até porque é um grupo de risco imagino que deve ser muito difícil para os idosos acompanharem todas essas notícias e às vezes são até tratados com menosprezo A gente tem uma reportagem especial sobre isso em que a gente ouviu um psicólogo e também idosos dá uma olhada Um dos principais perfis dos grupos de risco para a pandemia do coronavírus são os idosos Eles estão entre os que mais sofrem com isolamento social necessário para barrar a disseminação da doença A dona Cecília que o diga precisou adaptar a sua rotina e diminuir o contato com familiares para reduzir as chances de contaminação Está um pouco assim meio difícil porque sempre eu gostava de ir na casa do meu povo não tem como eu ir principalmente duas que fez uma cirurgia de câncer lá em Barretos eu não posso ir Então fica muito difícil né Fico com saudade com vontade de visitar mas não tem como né É tudo diferente eu ponho até aquela toquinha branca para me entrar dentro do supermercado Além disso ainda precisa lidar com o mundo de informações postagens que menosprezam a morte de idosos durante a pandemia e notícias nada agradáveis mas segundo ela não deixa se abalar Acompanho muito todo dia eu acompanho não decidi quando não acompanhar essa pandemia não graças a Deus não sinto não filha A situação é realmente desafiadora e incerta o momento é novo e demanda paciência e cuidado segundo Jorge Luiz Borges psicólogo para amenizar esses sentimentos e a dificuldade de encarar o confinamento provocado pela doença a participação da família é fundamental As famílias precisam ficar atentas porque os idosos sempre infelizmente sofreram essa questão do isolamento já por natureza As pessoas às vezes vêm numa oportunidade agora até nas redes sociais de ressaltar a importância de cuidar dos idosos mas são poucos os que realmente dão atenção para os familiares que não necessariamente precisam somente de cuidados com a saúde física mas também precisam de saúde emocional de bons diálogos bons convívios então mesmo que seja de forma virtual ou através de um telefonema um gesto de carinho é importante para que essas pessoas desse grupo de risco não se sintam totalmente isoladas e porque fazem parte desse grupo Sobre a enxurrada de postagens que inferiorizam a situação a conscientização e informação é sempre a melhor saída A gente precisa entender sempre que o nosso estado mental ele diz muito a respeito da nossa saúde também A gente precisa ter cuidado com o contágio da doença e com o contágio do medo O medo é altamente contagioso A partir do momento que a gente entra em contato de forma exagerada com notícias ruins notícias negativas a gente passa a ter uma qualidade de vida ruim os idosos principalmente vendo notícias constantes sobre além deles serem do grupo de risco eles estão em contato com telejornais estão sempre dando notícias falando a respeito dessas questões de saúde ficar em pânico não vai contribuir em nada para a manutenção da saúde Nunca contabilizamos mortes como estamos contabilizando agora Nós estamos tendo contato com notícias todas as pessoas estão sendo alvo daquela possibilidade de estarem ali diante de um risco mais eminente e os idosos principalmente porque é falado o tempo todo a respeito do grupo de risco e das questões relacionadas à saúde Amor, carinho e fé são fundamentais nesse período Segundo a dona Cecília se apegar a coisas boas e a esperança de que tudo vai passar logo é fundamental Eu quero que vote normal se é a gente poder andar passear sair sem essas máscaras porque essas máscaras já estão me dando até a legislação Assim o que está tudo empolado Certeza que Deus e Nossa Senhora vai acabar com isso dentro de dois meses não vai continuar não vai continuar Então Ludmilla a situação já é difícil e algumas pessoas ainda conseguem torná-la mais difícil ainda para outras Nesse caso os idosos são os mais afetados grupo de risco na pandemia e eles veem muitas notícias muitas informações ruins sobre eles estarem no grupo de risco e quanto é importante a família aos amigos a comunidade acolher essas pessoas trazer mais amor nesse período Não só para elas acho que para todo mundo tem que emanar energia boa Covid-19 não é uma sentença de morte é claro que como a gente falou e tem falado hoje ao longo dos últimos dias é um momento de alerta é um momento de atenção desinformação é um péssimo remédio então tem que ficar assim bem informado mas procure veículos que tenham responsabilidade sabe o que a gente percebe é que há uma corrente de negativismo muito grande principalmente em rede social em conversas de aplicativo e aí aquilo que é publicado aquilo que é republicado que muitas vezes e pode ser uma mentira torna-se verdade para alguns que tem aquilo aquela fala aquele texto como uma certeza mas não tem a menor sabe noção de onde que partiu aquele conteúdo se é verídico não é então tenho muito cuidado porque isso contamina e muito e de forma negativa é claro que tem muita coisa boa muita coisa informativa de alerta mas a gente tem que saber separar o que é bom do que não é bom e obviamente a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde aqui também porque ela comanda todo o resto até a parte física então quando a gente vê essa senhora aí com muita fé rezando pedindo ao santo de devoção a nossa senhora que passe é o que a gente espera é o que a gente quer que aconteça e que seja o quanto antes de cá a gente fica torcendo da mesma forma com toda certeza Ludmila muito obrigada pelas participações pelas informações no NTV News de hoje obrigada Jéssica e se Deus quiser a gente volta amanhã com muito mais boa noite beijo tchau tchau e boa noite também para você de casa que nos acompanhou no NTV News de hoje mais informações você confere pelo portal Pato Já a gente volta a se encontrar amanhã às 19 horas eu te aguardo boa noite o NTV News de hoje o NTV News